Olá Sr. Telespectador, bem-vindo ao primeiro combate da segunda jornada do Grupo F no Diálogo Bacalhau 2020. É Gorjo, a rainha das tonturas, o furacão cósmico contra Dr. Psycho Reaper, o Médico Voodoo. Vamos ter uma vitória, vamos ver o que é que sai daqui, quem alcança a segunda vitória e a quase garantida, praticamente garantida classificação para a segunda fase, porque... só um milagre, há um desmilagre matemático. Não deixe-me passar, hein? Irei eliminar, quer ter duas vitórias. E a ringout é aqui na arena do Witcher. Vamos ver. Gorjo bicampeã, Taça Amizade 2019-2020, bicampeã. Dream Team Cup 2019-2020. Aqui a tentar chegar ao seu terceiro título individual e um zero para Gorjo. Aproveitar aqui o ringout. Espero que não tenham tido em cima daqueles pinheiros, porque pá, aquilo aleja. E lá vai Dr. Psycho Reaper agora mais agressivo a aproveitar aquela zona do ring de ringout. Ele é muito melhor que o ringout. Falha Gorjo. Psycho Reaper. Derrotou o Velucypestor. E Gorjo derrotou o Cosita. Um Gorjo agora, um bocadinho melhor. Falta o 3 segundos, Gorjo tem de fazer alguma coisa. E vai acabar o tempo e Psycho Reaper vence, por Time's Up. Galera 2. 1 é 3. Fala. 2 é 3. 1 é 3. É 4. 1 é 5. Pode vir a esse jogo de Neckify por ser bom. Cague. Fala. É que foi. É um combo que ele teve que ser feito. Foi. Foi muito santo. 4 é 1. Fala. 2 é 1 para Gorjo. E é um 2 a 2! Foi mal calculado o Ring Out agora por Gorgio. Sakuripar até estava ao jeito mas bateu ali uns troncos. Fiz de tornar a queda dele mais lenta. E agora Sakuripar faz um Out ou Lose e cai do Ring Out 3 a 2 para Gorgio. Mais uma vitória para a bicampeã do Bacalhau Spirit. Está praticamente na próxima fase para ver como está a classificação dos grupos. Basta clicar no link que está por baixo do vídeo. Obrigado Sr. Telespectador por ter visto mais um combate. Até ao próximo Bacalhau Is Now.